Música 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 Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cash Sejam muito bem vindos ao meu canal E no vídeo de hoje nós estamos aqui no Shop e vamos assistir o que? Meu malvado favorito Quatro E a gente vai mostrar tudo pra vocês Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho das notificações pra não perder aqui nenhum de novo, então bora lá Aqui é o look da Catherine Amarelo Eu também tô de amarelo A luz amarela e a calça e a Maiara também Eu sou mais amarelo Minha mãe, eu não tô entendendo Essa roupa dela É isso, não é de vestida a mente de hoje Você é... como é que é? Ela é o... Tô só ansiedade até hoje Não Esse é o look da Rubik de amarelo Só tem a Xuxinha E é isso Tá a Xuxinha E agora a gente já pegou aqui E a nossa sessão já é agora A gente vai ter que ir Nem vai dar tempo de comprar alguma coisa pra comer lá E aí A gente vai e a Rubizinha vai ficar Tchau Meu Deus Ela fecha a porta na sua casa Meu Deus Oi Eu sei que todos sabem que eu estou trabalhando Tem uma coisa muito grande Mas eu também A gente chegou muito grande Quando a gente chegou a gente começar Ah, é só uma mentirinha Adelis, como seu pai, eu estou mandando você mentir Sem mentira Não queira mentirar do céu, irmãozinho Gente, chorei! Eu chorei de vocês Não tem muita gente aqui na nossa sala Maiara também chorou, gente Eu chorei de vocês Não, e do nada Todo mundo bateu palma no final Mas foi legal, gente Agora a gente está com fome E a gente vai morrer de fome A Maiara não está com 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 fome Como não deu tempo Da gente Comprar comida, né Aí a gente colou Aí a gente ficou sentindo o cheiro E eu fiquei com fome A gente chorou A gente chorou Mas tem outra parte Tem várias cenas que eu achei fofo Agora a gente vai encontrar A minha mãe lá na Rene E gente, fala aí o que você achou do filme Ai, gente, eu gostei No meio, não é muito legal É meio chatinho Olha aqui Tem um... Aqui, ó Um crocs de Minion No início, eu gostei Aí no meio É, naquela parte de Minion lá Sabe? Aí eu parei de gostar um pouco Mas no final eu gostei No meio... É... É porque é mais interessante Aí eu gostei, foi legal É, eu gostei Chegamos aqui na Rene E agora vamos procurar a minha mãe Porque ela não foi assistir o filme, gente É... Gente, e antes de assistir eu tinha uma dúvida Que era, tipo, saber se eu precisava assistir um, dois ou três Antes de assistir o quatro Porque eu não assisti nenhum dos três E eu tirei minha dúvida E não, gente, não preciso assistir nenhum dos três Porque você entende perfeitamente o que o filme quer passar pra você E aí... Hum... E aí eu assisti só que eu não lembro Aí foi a mesma coisa que a Catlin Mas foi muito legal, eu gostei Eu também gostei, gente E agora pausinha para o lanche Eu já sei o que a Catlin vai pedir O que será? O que? O de sempre Chegamos aqui no McDonald's E olha só os bichinhos do filme Ai, gente, esse daqui do filme lá Eu acho que eu pegaria esse daqui Que é o clássicozinho É, esse aqui, ó É Esse aqui é legalzinho, ó Verdade Tem esse aqui, ó Bonitinho Eu gostei de todos O voador É muito legal Mas eu acho que eu preferia esse daqui É o básico É, eu gostei muito também Meu irmão, meu irmão Eu sou bonito Pabllo Somente do cinema E aqui tem esses negocinhos De colocar na cabeça dos milhos Eu não... Eu não vou colocar não Não, você vai colocar Vai, Mayara Você vai colocar, Mayara Não, você vai colocar, gente Não, calma Não, calma Aaaaaaah 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 Chegou aqui o das meninas Gente, deixa eu ver Como sempre, meu cheddar, né? A... Aaaaaah Minha McCC Minha McCC Minha McCC Essa é a McCC dela Olha, gente E daí, eu coloco o McCC É paixão, véi Ai, Kathleen, cadê a sua batata no meio do... Já coloquei. Deixa eu ver. Eu já saquei inteiro de aqui. Gente, ela coloca batata no meio do sandwich. Eu falei pra Maiara colocar também. Muito bom, né? Alguém faz isso? Nunca vi ninguém fazer isso. Só é, ó. Você também faz isso? Ah, não é, eu tô com suco. Torvete com batata. Coloca. Sorvete, batata e chocolate. Coloca. Sorvete com batata? Isso eu nunca vi, não. Só que depende... É... Sorvete de baunilha. Sorvete de baunilha com batata. Meu Deus, tá ficando doida. Eu quero ver você comendo batata com sorvete, viu? Eu vou comprar ali, guarda aí a batata. Gente, vamos ver se ela vai ter coragem de comer. Gente, eu vim comprar agora aqui a casquinha de baunilha pra Catherine. Vamos ver se ela vai comer com batata. Gente, deu certo. Agora vamos ver, né? Vamos ver se ela vai comer. Chegou a hora, Catherine. Agora eu quero ver. Toma. Tá caindo? Tá caindo. Tá caindo. E eu vou fazer todas comerem. Todo mundo pega batata. Vou dar a menor pra vocês. Não vou comer não. Você vai comer não. Você vai comer não. Você vai comer não. Você vai comer não. Tem que provar, tem que provar. Eu comi um sushi, eu não gostava comer não. Toma. Você também vai experimentar. É horrível. Que horrível. Comi. Não, eu não quero não. Não, eu não quero não. Não, experimenta, Catherine. É muito bom. Ela que acha bom, então vamos ver. Será que tá gostoso. Ai, viu? Você achou gostoso? Não sei. Não é ruim. Não é ruim. É ruim. Prova, Amanda. Prova. Provei, do jeito. Comenta aí se vocês comeriam isso, gente. Será que tá gostoso? Muito gostoso. É que a Amanda que é nojenta. É, agora a Amanda que tá nojenta. Ela não quer nem provar. Eu provei, meu Deus. Você provou? Não gostou? Meu Deus, eu peguei muito bem. Não. Tá, então eu vou provar. Pra saber se é bom ou não. Eu só falo que não gostei depois que eu provo em sua questão. Tá bom. Não é bom. É. Não é ruim. Não é bom não. É melhor do que sushi. Não é bom não. 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 É mesmo. É melhor do que sushi. É muito melhor. Vixe, é uma delícia. Minha mãe puxa as água da Katelyn. É, e a Katelyn nem experimentou sushi. Eu já experimentei. Você experimentou? Uhum. E não quis? Não. Nem frito. Ela também deu frito. O frito é o menos do frito. É. Ó, sério que é. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei muito do filme. As meninas também gostaram. Só que elas já estão aqui no carro. Mas é só... Então, se vocês gostaram, deixe muito like. Se inscreva aqui no meu canal. E ative o sininho nas notificações. Pra não perder nenhum de novo. Mil beijinhos no coração de cada um de vocês. E tchau, tchau.